Fala Férias, Let's Together, então tá bom. E o frio? E a chuva? Meu, prepara a vitamina C viu, mantém. Você tá encolhendo ou não? Resfriado? É, mantém a vitamina C, deixa o sistema imunológico em dia porque tá precisando viu, tá precisando. Eu queria agradecer você que foi lá no programa dos acelerados no YouTube, colocar a hashtag Durvalcareca, pedir a participação, eu não sabia que vocês estavam fazendo isso, fiquei muito surpreso e muito feliz porque quando começou o programa, o Gerson, meu amigo, corre comigo no Superbike, ele me contou como seria e eu divulguei o primeiro vídeo deles porque eu sabia que ia ser um sucesso e participar desse programa depois desse tempo e de como o programa tá, é simplesmente uma honra e e isso aconteceu não só pela amizade, mas principalmente, o ponto principal e fundamental foram vocês pedirem ir lá embaixo e marcar a hashtag Durvalcareca e lalala tal, que foi pra mim quando eu cheguei lá ele contou, na verdade quando ele me fez um convite que foi um dia antes, eu fiquei muito surpreso e eu fiquei muito feliz. É nóis filho, é nóis, toda a comunidade chicolina aqui, Durval vocês pediram lá no YouTube, no acelerados e trouxemos Durval. Tá aí ó, tá vendo? Meu, obrigado. Daqui a pouco nós vamos acelerar a porta. Porque me sinto representado, muito bem representado por vocês, assim como eu quero que vocês se sintam representados por mim, entendeu? Então esse time é muito legal. E claro, eu filmei muita coisa, tem muito bastidor, eu não posso colocar, só sente o drama, só sente o som da H2R, só uma pitada pra você. Eu vi que o Kenneth Sofanglou colocou 391. 391 km por hora. Tá bom né? Vinícius! Animal, animal! Animal! animal você gosta né filho eu tô mais ansioso que vocês podem ter certeza por mim já queria ter vomitado todos os vídeos só que eu tenho que segurar é eles me pediram é tem regra tem encontrar tem uma série de coisas então coisa não tem que ser conforme eles vão me dizendo claro que eu vou anunciar para você falar assim vai sair o vídeo tal dia vou fazer um vídeo explicando tal e eu vou pedir a gentileza não se sabe que não sou chorar like não sou isso que eu acho que cada um tem que fazer aquilo tem vontade se você curtiu segundo você dá um jóia se você quiser assistir você só assistir você quiser lugar e falar você fala você é livre mas nesse acontecimento é uma coisa tão espetacular que vocês fizeram com que isso se tornasse real pra mim eu vou pedir pra quando eu falar vocês irem lá no canal e pô é deixar o like deixar o joinha comentar hashtag do valcareca porque esse enaltece e faz com que eu participe de demais episódios aí e que junta essas duas forças que vai ser muito bom então eu peço que vocês aí é guardem a cidade mais um pouquinho que tem muita coisa boa muito detalhe que vai e não fica gostar muito o somzinho da h2 é esse cultivo você não tá ligando ao vivo o negócio é estrondoso é dói ouvido então é isso aí obrigado filhos mais uma vez estamos together um beijo boa semana aí arruma o cobertor põe a segunda pele vitamina c pra dentro que o negócio é difícil é nós �� alegra-se vamos 0 0 Obrigado.